Música Comemorar os 55 anos da Universidade Federal de Santa Maria, um churrasco marcou a noite do dia 11 de dezembro no centro de eventos. O jantar reuniu professores e técnico-administrativos, além de pró-reitores, diretores de centros e representantes de todas as unidades da instituição. Já na manhã do dia 13, a primeira corrida rústica de aniversário premiou corredores profissionais e amadores que venceram os circuitos de 5 e 10 quilômetros ao redor do campus. Os eventos encerram um ano repleto de atividades que movimentaram a UFSM durante 2015. Música